Oi gente, então hoje nós vamos falar deste livrinho aqui ó, A Mulher na Janela de A.J. Finn. A.J. Finn, cabe a gente falar um pouquinho do escritor antes? Ele é um estreante, né? E esse livro é um thriller. A.J. Finn, na verdade, é o pseudônimo de um escritor que se chama Dan Mallory. Ele é um norte-americano e eu fui pesquisar um pouco da vida dele e fiquei um pouco impressionada. Ele já se dizia um ex-crítico que já tinha uma trajetória de publicações, na verdade, artigos em veículos de comunicação. No entanto, eu tive uma surpresa quando, de repente, começou a repercutir uma notícia de que ele seria uma farsa. Explico melhor. Muitas publicações começaram a dizer que ele seria uma farsa, que, na verdade, ele tinha dito que tinha tido um câncer no cérebro e que tinha feito uma cirurgia e que tinha sido curado por causa disso. Ele disse que sua mãe tinha morrido, que o seu irmão tinha suicidado. Então, assim, ele criou toda uma história em torno da vida dele e dizem por aí que isso não é verdadeiro. que ele, na verdade, criou toda essa história, mas que nada disso passava de uma história para conquistar as pessoas, para fazer o coitadinho e conquistar as pessoas. Bom, eu não sei mais o que aconteceu com ele, não posso mais falar com vocês aqui, né, caracterizar ele, saber como que ele é. Não sei dizer. Eu só sei dizer da obra dele. Bom, essa obra é um thriller de suspense e me fez pensar, depois de tudo isso que eu li a respeito desse escritor, que ele estava escrevendo, inclusive, um pouco dele nessa história. Porque a resposta que ele deu, né, por meio de sua assessoria de imprensa, seria que ele sofre de bipolaridade e que estava passando por um ano muito complicado, então, acabou criando algumas coisas e tal. E esse thriller de suspense é justamente um thriller psicológico, onde mostra uma personagem principal, é a Anna Fox, né, que sofre de alguns problemas psicológicos decorrentes de um grande trauma na vida dela, que, na verdade, foi uma separação do seu marido e de sua filha, de uma forma muito repentina. Então, em decorrência desse trauma, ela foi adquirindo algumas patologias, inclusive a agorafobia. Ela não conseguia sair de casa. No início desse livro, eu comecei a ler e foi começando a me dar uma certa agonia. Primeiro porque eu estava entendendo, o ritmo do livro estava um pouco lento. Mas, depois, eu percebi que isso era intencional, que o escritor estava querendo justamente passar para os leitores o quanto a vida dessa pessoa, da personagem central, era monótona, era uma coisa, assim, de dar unia mesmo, e ela realmente não conseguia sair de casa. Ela abria a porta e não conseguia dar um passo à frente. Então, ela se enclausurou na própria casa, né? Então, a sua rotina, em que consistia a rotina da personagem central? Ela acordava, bebia, bebia mais, assistia filmes antigos. Isso até mostra um pouquinho de como ela se agarrou ao passado e não conseguia enxergar o futuro. Ela não via nada pela frente para ela. Ela estava vivendo o passado até aquele momento. Então, ela assistia filmes antigos e também ela bisbilhotava as pessoas da vizinhança por meio de uma câmera que ficava em sua janela, de forma bem escondida, sabe? Então, a vida dela se resumia a isso até que a trama se desenvolve em decorrência disso. Várias coisas vão acontecer justamente porque ela bisbilhotava ali a vida dos vizinhos e um montão de coisa acontece ali. Esse livro, ele é narrado pela personagem central, pela personagem principal, Ana Fox. E isso, pelo menos a mim, passa uma impressão, assim, toda vez que eu vejo um livro que é narrado pela personagem principal, passa uma visão, assim, de pouca credibilidade, de desconfiança. Eu nunca consigo acreditar 100% naquela história que eu estou lendo porque eu sei que alguém que está envolvido naquela história é que está contando. Então, isso passa para mim, assim, sabe? Eu não sei se isso acontece com vocês. Depois vocês comentem aqui embaixo. Mas isso passa muito para mim, assim, uma falta de credibilidade naquela pessoa. Então, isso aconteceu no decorrer da trama. Mas a gente vai ver que o escritor, ele escreve de uma forma brilhante, assim, sabe? A construção dos personagens, a gente vai começando a entender as coisas. À medida que a trama vai se desenvolvendo, a gente vai começando a entender tudo o que está acontecendo, né? Só que o livro, ele... A narrativa, ela tem muitas reviravoltas. Então, ao mesmo tempo que você está pensando uma coisa, acontece uma outra coisa que você passa a pensar outra coisa completamente diferente. E depois você volta a pensar na primeira coisa. Então, é sempre reviravolta, assim, sabe? Sempre histórias... Parece que a gente está meio que numa montanha russa. Isso do meio do livro em diante. E é muito surpreendente. Teve momentos da minha leitura que eu tive que parar, assim, sabe? Fala assim, gente, pera, eu preciso respirar. Eu não acredito que essas coisas estão acontecendo. Então, me cativou. É um suspense que me conquistou. Eu, inicialmente, estava preocupada de que eu não estava curtindo muito o ritmo. Mas depois eu percebi que isso era uma forma intencional do escritor mostrar pra gente o que é aquela rotina, né? E aí, no decorrer do livro, tem personagens que vão entrando, que você vai gostando, que depois você vai odiando, que depois você vai amando de novo. Então, é um misto de emoções aí até o final do livro. É um livro que super vale a pena. Eu super indico a leitura. Vai virar filme em 2019. A previsão de estreia é pra outubro. Então, assim, eu já tô ansiosa pra ver como que vai ser essa adaptação. Pra ver se vai ser fiel ao roteiro, né? E é isso, gente. Eu gostei muito desse livro e indico pra vocês. Inclusive, se vocês quiserem adquirir esse livro, eu vou deixar o link aqui da minha loja no site. Pra que vocês possam adquirir, tá? Lembrando que sempre que vocês adquirirem um livro pelo link que eu disponibilizo, é uma forma de ajudar o canal. Ajudar o canal a crescer e ajudar nessa missão aí de trazer mais leituras, mais livros e mais resenhas pra muito mais pessoas. Eu conto com vocês, hein? Então, é isso. Até o próximo vídeo.